Salve, salve galera do canal! Galera, hoje eu vou apresentar pra vocês 3 aplicativos pra você fazer stream de jogos pelo celular, tá? Você que vai começar a fazer live agora e você também que já faz live. Galera, 3 aplicativos que você não conhece e com certeza esses 3 aplicativos que eu vou falar aqui hoje, galera, é pra você bombar, é pra tua live bombar. Pra você que tá iniciando agora, eu preciso de uma oportunidade. Vou dar pra vocês uma dica aqui top. 3 aplicativos que show de bola, velho. E vou mostrar pra vocês como é que funciona. Segue o vídeo até o final pra não perder nenhum detalhe, galera. Não vou sair do celular, vou ficar aqui na tela, dentro aqui do celular, sem corte o vídeo. Olha só, primeiro aplicativo, galera, que eu vou apresentar pra vocês. É o aplicativo do Kawai Live Party. Galera, não sei se vocês conhecem esse aplicativo, que através do Kawai você consegue fazer streaming. No aplicativo do Kawai normal, você só consegue fazer live com a sua câmera. Você não pode fazer streaming. Pra você fazer, é esse aqui, galera. Vou clicar aqui em cima dele, tá vendo? É esse aqui, ó. Pra você fazer streaming, você tem que instalar esse aplicativo do Kawai Live Party. Esse aplicativo é oficial. Pra você fazer live, é stream, através dele, ou live com a câmera, ou tanto faz. Olha só, vocês tem que vir aqui vincular a sua conta do Kawai. É claro, o seu Kawai tem que tá instalado aí no celular primeiro e sua conta vinculada. Quando você instalar isso aqui, ele vai pedir pra vincular. Quando vincular, você não precisa fazer mais nada. Não tem configuração nenhuma. Só fica esse botão aqui. Iniciar live e através disso aí você começa a fazer as suas configurações. Criar capa, banner, seus negócios. Descrição, título do vídeo e tudo mais. E começar as suas lives. A vantagem do Kawai é o quê? Você ganha muitos presentes. O Kawai, ele apresenta a tua live pra mais pessoas. Tanto é que as minhas lives no Kawai, ela atinge 2 mil pessoas, 3 mil pessoas. É uma quantidade de pessoas que aqui eu consigo atingir. Bem diferente do YouTube, que eu atinjo no máximo 100 pessoas. E eu tenho... Tudo bem que no Kawai eu tenho mais seguidores que no YouTube. Mas o Kawai, ele te dá mais uma oportunidade nesse aspecto aí. Não é que ele seja melhor, né? Mas... Porque isso depende muito das pessoas que te seguem. Se elas são fiel ou não. Então as pessoas do Kawai, elas são mais fiel a mim do que no YouTube. E... Até pelo... A quantidade de conteúdo ser... O tipo de conteúdo ser diferente. Mas é isso aí. Você entrou aqui, vinculou, pronto. Já pode fazer suas lives, ganhar presente e tudo mais. Vale? Agora eu vou apresentar pra vocês o outro. Vamos deixar de enrolação. Vou sair aqui sem corte o vídeo, tá? O outro que eu vou apresentar pra você é o Onlet Arcade. Tá vendo? Esse aqui, cliquei em cima e ele tá ali balançando. Tá vendo? Ele tá aí balançando. Já tá destacando aí. Tá vendo? Ele tá aí balançando. Onlet Arcade. Vou deixar o link de todos esses aplicativos na descrição do vídeo pra vocês achar. Aqui vocês estão vendo já as pessoas que estão ao vivo. Olha só. Ou seja, as pessoas que estão ao vivo. Se você clicar aqui do lado em ao vivo, já tem o pessoal que está fazendo o streaming. Tá vendo aqui? Neste momento eu faço live. Às vezes é raro fazer live por aqui. Mas é um aplicativo muito bom. Vocês estão vendo. Olha só a quantidade de likes. Os vídeos que estão em destaque aqui. Tá? Pessoal, aí bombando. Tá vendo o live aqui do FreeFa e tudo mais. Minecraft. E entendeu, pessoal? É bacana, velho. Esse aplicativo aqui eu indico pra vocês. E assine embaixo aí, velho. Vale a pena demais. É muito top pra fazer stream por aqui, velho. É muito show. E por que eu falo, velho? Isso é bom pra quem tá iniciando agora. Porque esses aplicativos aí vão te dar uma oportunidade, velho. Pra você crescer. É... Pros seus vídeos aí. Pra suas lives. E ir pra frente. Sem você precisar de um PC. Você fazendo tudo pelo celular. Sem mais enrolação. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que funciona. Olha só as opções que tem aqui. Eles te dão estatística das lives. Torneios, eventos, placar. Tá vendo? Aqui tem os jogos. No caso, meus jogos são jogos que você joga e tudo mais. Aqui você convida amigos pra ganhar prêmios. Entendeu? E aqui tem também os cupons e tudo mais. Tá vendo? Tem aqui quando você for fazer as lives. Você pausar as notificações e tudo mais. É... E você também pode tirar a reprodução automática de aplicativo. Lembrando que aqui também você pode postar vídeo. Olha só. Pra você fazer uma live através desse aplicativo. Só é você vir aqui nesse botão de mais. Aqui onde tem um mais no meio. Aqui ele vai te dar a opção. Tu pode postar vídeo. Tu pode postar foto. Tu pode editar o vídeo. Ele vai te dar a opção de editar. Tá vendo? É até a versão beta. Olha só. Porque saiu agora. Você tem a opção de gravar. Gravar. Transmitir. Ó. Torneio. E jogos. Olha só. Pra fazer o live streaming. Você pode... Tanto faz. Jogos. Transmitir. Tanto faz. Um dos dois. Qualquer um dos dois aí vai. Viu? Então é simples e fácil. Depois que você entra aí. Não tem bicho de sete cabeças. Não tem nem o que ensinar. Porque é muito fácil. Depois que você clica aí pra fazer sua live. É só fazer a live e se divertir. Valeu galera. Vou mostrar o outro agora. Que a maioria das pessoas já conhece. É... Mas talvez você não conheça. Olha só. Vou sair daqui rapidinho. Fechando tudo aqui assim. Assim meio sem corte. O outro aplicativo é... Esse aqui ó galera. O Booyah. Tá? Esse aqui é o oficial. E é do FreeFast mesmo. Esse aqui é o aplicativo oficial. Booyah do FreeFast. Que você não... É... Não... Não somente pode fazer... É lá. É... Assistir live. Mas também... Fazer suas lives através desse app. Tá? Fazer... Transmitir seus jogos. Valeu galera. Olha só. Pra você fazer sua transmissão é fácil. Você vem também aqui no... No botão de mais. Você pode adicionar um clipe. Enviar vídeo. Ou então... Começar a live. Valeu galera. É isso aí ó. Aqui também tem a questão do perfil. Esse perfil aqui. Eu até criei hoje. É... A live teve um... Sem... 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 Alguma coisa. Visualizações. Teve 3 seguidores. Eu fiz essa live ainda agora. Testei o aplicativo. Vi que é bom. Vi que vale a pena. Entendeu galera? Já criei meu perfil aqui. Vou testar. Vou continuar fazendo live dentro. Valeu galera. Partiu. Fui. Tamo junto. Tem minutos. Tinha. Obrigado.